Abertura 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 Uma Abanço Coluna de fumaça, aliás, a gente tem fotografias que chegaram também à equipe do programa da comunidade, são 11 horas e 48 minutos, que mostram que essa coluna de fumaça pode ser vista de diversos pontos da cidade. Tem as fotos aí, diretor? Coloca pra mim, resgata aquelas fotos pra mim que foram enviadas por meio do nosso WhatsApp. Muita gente enviando fotografias, olha, de vários pontos da capital que mostram a coluna de fumaça. Essa coluna, isso aqui é na área ali do Educandos, se observa, pode ser vista, né? O fogo, segundo o Corpo de Bombeiros, já foi controlado, as três vítimas foram levadas ao 28 de agosto. E aí as fotografias, olha, por vários pontos de Manaus, dava pra ver essa enorme coluna de fumaça preta, o pessoal com celular foi clicando e enviando aqui pra equipe do programa agora, o programa da comunidade. Preocupação aí das autoridades de segurança da navegação, preocupação do Corpo de Bombeiros, que faz aqui, olha, tem aqui um... Volta essa imagem, volta essa foto aí, diretor, rapidinho. A gente percebe que tem uma lancha ali que trabalha nesse controle das chamas, olha. Essa lancha aqui chegou logo, a gente já percebe que já há um controle do fogo por meio da água. Eles estão ali fazendo já o controle das chamas. E são imagens que foram enviadas por telespectadores do programa agora e que a gente atualiza aqui pra você nesse momento. Coloca as imagens logo após a explosão. Olha só, isso aqui é a imagem da balsa, não é isso? Já com o fogo controlado, olha. Isso aqui, a gente mostra aqui, são imagens já recentes que chegaram agora, olha. Corpo de Bombeiros ali e olha só a potência dessa explosão. A gente observa que parte da balsa está reduzida a ferro, né, ferro retorcido. Observe só quão forte foi a explosão nessa balsa que transportava combustível, que era uma das balsas que transportavam combustíveis e estava ali atracada no porto, nas proximidades do Educandos, na zona sul da capital, ali na orla do Rio Negro. Muito forte a explosão. E a gente tem agora o vídeo que foi enviado, né, logo depois da explosão e que ainda mostra pra gente a grande quantidade de fumaça, muitas chamas no entorno da área ali, olha, da explosão e três pessoas se feriram. Uma gravemente ferida, com até 70% dos corpos, do corpo queimados, 70% com queimaduras de terceiro grau. E as três vítimas foram levadas ao hospital 28 de agosto, que tem um centro de queimados e está preparado pra receber esse tipo de situação. Daqui a pouco a gente volta com outras informações sobre essa situação, né, daqui a pouco nós voltamos com mais informações sobre esse acidente ali na orla de Manaus, com essa balsa que transportava combustível. Caramba, olha, são fortes essas imagens, principalmente pelo fato de haver vítimas. São 11h51, a CELASMAR está vindo aí rapidamente com uma dica pra você aí do outro lado. Amara, olha só, todos os dias eu estou aqui falando do Imeacap Hair, só que hoje eu não vou falar, eu vou comprovar. Dá uma olhadinha aí nesse depoimento. Sou professora e o estresse do dia a dia, a correria, fez com que meu cabelo começasse a cair, sem brilho, sem volume. E assistindo a televisão, vi uma propaganda do Imeacap Hair, comecei a tomar. Depois de algum tempo, meu cabelo parou de cair, o volume começou a aumentar, brilho, e minha autoestima subindo, e hoje em dia até conseguindo mais alguns fãs por aí. Viu? Imeacap funciona mesmo. Se seus cabelos estão caindo, quebradiços, fracos e sem vida, comece agora a tomar Imeacap Hair. Em pouco tempo você irá notar a diferença. Sabe por quê? Porque Imeacap Hair é diferente. Ele age de dentro pra fora na raiz do problema, ou seja, no bulbo capilar, combatendo a queda, fortalecendo os fios e estimulando o crescimento dos seus cabelos. Imeacap Hair você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Big Bang. Eu disse drogarias Big Bang. Imeacap Hair tem a garantia de qualidade de Vicon Pharma. Não aceite outro. Volto contigo, Amaral. Muito bem, a equipe do programa da comunidade já está na orla de Manaus ali daqui a pouco pra trazer pra gente a localização, né, todos os detalhes sobre este acidente envolvendo uma balsa que transportava combustíveis. A gente mostrou agora há pouco nas imagens que foram enviadas pra gente por meio do nosso canal do WhatsApp. imagens de logo após a explosão que mostram uma enorme coluna de fumaça, bastante fogo, as chamas ali, informações de três vítimas que já foram encaminhadas para o hospital 28 de agosto e recebem agora todo o atendimento médico. Uma delas, inclusive, uma dessas vítimas, inclusive, com queimaduras gravíssimas, 70% do corpo queimados. E já está com a gente pelo telefone, nesse momento, a repórter Marquinhos Pereira, que tenta, daqui a pouco, enviar imagens ao vivo do local, mas que nos atualiza, nesse momento, todas as informações. Olá, Marquinhos, bom dia pra você. São 11h53. Em que local, especificamente, foi essa explosão? Olá, Amaral. Muito bom dia. Eu estou se ouvindo muito mal, porque, infelizmente, a telefonia aqui no nosso estado, você está no PCF. Mas eu estou, nesse momento, próximo à área do acidente, Amaral. Eu consegui perceber tudo o que está acontecendo aqui, o Corpo de Bombeiros está no local, a Marinha do Brasil está no local. Foi um acidente muito feio mesmo, Amaral. As vítimas, as três vítimas, já estão no pronto-socorro. E, nesse momento, o que a gente vai chegar daqui é que eles estão tentando entender o que aconteceu. Porque, realmente, a Balsa é muito difícil entender o que aconteceu. Essa Balsa é uma dupla Balsa, chamada. São duas acopladas. Elas ficam uma do lado da outra, entendeu? O impacto dessa explosão Amaral foi tão forte que o telhado de uma das Balsas, a cobertura, foi parar em terra firme. E outros dois mortos flutuantes de combustíveis foram atingidos. O momento é muito de tranquilidade, porque é preciso uma atenção muito grande nesse momento, para verificar o que aconteceu. Toda a área foi isolada. A Marinha não está permitindo mais que embarcações passem por essa margem do rio. Essa margem do rio é a mesma que fica ao Porto da Seada, que é onde eu estou agora, Amaral. E a gente volta com outras informações já, já. Obrigado, Marquinhos Pereira. São as informações direto do local do acidente, ali nas proximidades do Porto da Seada. A gente observa aqui nas imagens, realmente, uma explosão grave que precisa ser explicada. A Capitania dos Portos já está no local. A área foi isolada. Outros dois flutuantes foram atingidos. Porque no momento dessa explosão, há um enorme deslocamento de ar. Deslocamento esse que fez com que o telhado, a parte superior ali de uma das balsas, fosse arrancada e lançada em terra firme, segundo as informações que nos trouxe agora há pouco a repórter Marquinhos Pereira. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre esse assunto. Você que está ligado com a gente, obrigado pela audiência. São 11 horas e 55 minutos. Marcia Lasmar. Pois é, Amaral, bastante triste, mas durante a nossa programação, você que está aí do outro lado vai acompanhar mais informações sobre esse acidente. Mas agora vamos mudar de assunto um pouquinho. A gente vai falar aí que mais uma opção de compras na cidade está sendo inaugurada na Zona Norte. Quem vai trazer informações é o repórter José Carlos aqui na tela. Olá, José Carlos. Olá, Márcia. Nós estamos aqui na Cidade Nova, na Zona Norte, onde está sendo inaugurado mais um shopping na capital. O novo empreendimento, Márcia, ele tem capacidade para atender 50 mil pessoas por dia e tem cerca de 200 lojas. São muitas lojas para a população aqui da Zona Norte, que é a mais populosa da capital. E vai gerar cerca de 5 mil empregos diretos e outros 20 mil indiretos. Mais um shopping, então, aqui na capital amazonense. Outro será inaugurado amanhã. E para você, que eu sei que gosta de comprar mais novas lojas aí para comprar sapatos e bolsas. Volto com você no estúdio. Presta atenção, que ainda tira onda comigo, Amaral. Eu sou uma mulher completamente controlada. Adorei esta boa notícia. A Alain Santos aqui está espizinhando em mim. Mas quero avisar que não vou comprar também desse jeito, não. Vou lá comprar, mas também não é tanto. Deixa eu aproveitar que você está feliz da vida aí com essa notícia. Para pedir que você mande um beijo muito especial. Aquele peixinho, coração explode para a Dona Maria Isalinda, lá de Codajás. A Dona Maria Isalinda é a mãe da Tatiana Sobreira, que está fazendo aniversário hoje, Marcia Lázaro. Beijo, peixinho. Dona Isalinda botou essa pessoa, essa preciosidade do mundo. Muito obrigada, Dona Isalinda. Cantos parabéns. Cadê os parabéns? Parabéns para a Dona Isalinda. Cadê, Ricardinho? Ricardinho está de mal, é? Aê, Dona Isalinda, muitas felicidades, muitos parabéns aí. Manda um bolinho congelado, um pedacinho de bolinho congelado para a gente, por favor. Desculpa, Amaral. Tem que pedir, né? Mas é pidona. E o bolo lá não é de qualquer coisa, não. O bolo é de açaí, Marcia Lázaro. Receba aí. Amaral! Aquele abraço especial de toda a equipe que faz o programa agora. Eu tenho que pedir, Amaral. Porque eu peço, peço e nunca come. Vocês que nunca pedem, sempre comem alguma coisa nas comunidades. Para te ver como não precisa pedir. Está vendo? O segredo é que não precisa pedir, Marcia Lázaro. A Dona Isalinda também, Marcinha, podia comemorar com vinho. Aliás, você sabe que os vinhos estão na moda aqui, né? Apesar do calor. Pois é, Amaral. E tem gente que fica super boçal com essa história aí. Mas os amantes de vinhos aí que participaram de uma super degustação e puderam provar os vinhos portugueses. Olha só que novidade. São bons, né, Amaral? São bons. São os originais. Tem uma garrafinha guardadinha lá que toda noite eu dou em uma talagada, que é para o coração funcionar bem. Só um gole para economizar bastante, né, Amaral? Só um gole da degustação. E com o fim do ano aí já próximo, aí na porta aí, pode ser uma boa pedida para as festas e para o jantar aí de fim de ano. Vamos conferir a matéria aqui na tela? Vinhos se diferenciam pelos tipos e origens. Destes, 15 são portugueses. Agora, eles são a novidade por aqui. Eles são vinhos espumantes, tintos, brancos e rosê. Esta cachaçaria tem uma carta de 80 vinhos. Diversidade e qualidade que caem bem para os apreciadores destas bebidas. Essas bebidas conquistam não só pelo paladar, mas também pela elegância e romantismo. O vinho, além de saboroso, ele é uma bebida romântica, né, uma bebida que comemora junto com o casal. Então, muito interessante. Nesse evento, 45 convidados puderam degustar quatro tipos e gostaram. São muito bons, tem um sabor suave e bastante agradável com o paladar. Com essas novas bebidas no mercado, essa pode ser uma boa pedida para as festas de fim de ano. Final de ano, comemorações, confraternizações, lembra muito bacalhau, vinho, está tudo relacionado. Então, é um momento muito propício a isso. Então, está aí uma boa dica para você comemorar as festas. Viu aí, agora eu como gosto, como eu não sou muito boa de beber aí, toda vez que eu peço alguma coisinha tem que ser aquela bebida bem de mocinha mesmo, doce e tal. Não sou muito de bruto não, viu, Amaral? Prefiro aquela bebida vinha doce. Fiquei aqui na dúvida, será que o nosso repórter tomou pelo menos um pouquinho? O Fred? Fiquei sabendo que ele chegou troçando as pernas aqui no hotel. Mas eu fiquei sabendo que ele ligou para a mãe dele, de lá do local da matéria, e disse Mamãe, posso tomar um pouquinho? E a mãe dele disse, pode, meu filho? E aí ele tomou um pouquinho. É maldade desse povo, olha, ô Fred, meu filho. Tu já é maior, Fred? Já tem mais de 18? Eu não acho com ele, né? Boa matéria, viu? Fred Rocha fez essa matéria dos vinhos para a gente aí. Amaral, o vinho que você tem em casa, como é que é? Ele é bruto, é suave? Como é que é? Ele é seco, Marcela. Ele é seco? Eu não falo esse negócio de bruto, não. Bruto, não. É porque essa foi a única palavra que eu aprendi a amar a hora, para chamar o vinho seco, o bruto. E aí eu já aproveito. A única coisa que eu entendo bem do vinho é na hora de beber. Eu bebo porque é uma beleza. E aí pronto, esse negócio de ficar comentando, se é mais frutado, se tem os taninos, essas coisas eu deixo para os especialistas. A minha parte é a melhor delas, é beber. Então, o vinho realmente é bom de se apreciar porque faz bem a saúde, não em excesso. Observe bem, quando eu falo em beber vinho, meu amigo, não é para você pegar uma garrafa e entornar, não. Muito pelo contrário, coloque ali um pouquinho numa taça, aprecie um pouco da bebida que ela vai fazer um bem enorme para a sua circulação sanguínea. Ajuda o coração, que é uma beleza. Marcia Lasmar, que já está pronta para trazer uma dica. Não é de vinho, meu amigo. Marcinha, é contigo. Olha só, eu quero conversar com você que está em casa. Como é que você quer estar daqui a 10 ou 20 anos? Com certeza, bonita e jovem, não é mesmo? Então, comece agora a tomar Imecap Rejuvenescedor. Gente, Imecap Rejuvenescedor é um antissinais revolucionário, enriquecido com bionutrientes ativos que retardam o envelhecimento. Imecap Rejuvenescedor é muito eficaz porque age nas camadas mais profundas da pele, onde os cremes não alcançam, nutrindo e revitalizando a estrutura do tecido e, assim, transformando a aparência do seu rosto. Imecap Rejuvenescedor ainda possui colágeno, que aumenta a umidade dos tecidos, prevenindo a formação de rugas, deixando sua pele mais firme e com um aspecto mais jovem. Faça o tempo parar para você com Imecap Rejuvenescedor. Imecap Rejuvenescedor, um novo conceito de beleza com prove. Você encontra Imecap Rejuvenescedor em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de drogarias Angélica e Farmabem. Eu disse Angélica e Farmabem. Imecap Rejuvenescedor tem a garantia de qualidade, div com farma. Não aceite outro. Amaral, volto contigo. Muito bem, daqui a pouco, depois do intervalo, o programa agora traz informações de polícia. Um assalto frustrado no Parque 10. Zona Sul da capital, o assaltante tentava entrar em uma casa, só que apareceu lá um homem armado, trocou tiros com ele e acabou matando o bandido. A destaque que você acompanha já já, depois do intervalo no Agora, o programa da Comunidade Conectado no que acontece no seu bairro e no seu município, 12 e 3. Boa tarde, até já. Boa tarde, até já.